Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva do ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. Ele vai falar sobre a expansão dos cursos de medicina no âmbito do Mais Médicos. Vamos acompanhar. A maior parte das críticas, na verdade, ocorre a cursos anteriores ao programa Mais Médicos, mas vamos fazer uma exposição de alguns critérios, inclusive procurando corrigir erros de informações. Eu queria começar lembrando que o programa Fantástico apresentou uma faculdade de medicina na cidade de Mineiros, em Goiás, que tem inúmeros defeitos, inclusive ela tem um número de vagas absolutamente elevado, 200 vagas, ela foi aberta com 200 vagas no vestibular agora e mostrou-se como não existe sustentação possível para essa faculdade funcionar, mas o programa também informou, e isso talvez não tenha ficado claro para todo o público, que essa faculdade foi instalada contra a aparecer do Ministério da Educação. Repetindo e deixando claro, a Faculdade de Medicina de Mineiros, Estado de Goiás, foi instalada contra a aparecer do Ministério da Educação com base em uma decisão judicial. Por alguma razão, um juiz entendeu que devia autorizar a instalação de uma faculdade com 200 vagas, com escasso suporte hospitalar, com escassas qualidades de funcionamento, e nós não temos alternativa se não cumprir a justiça. Mas, evidentemente, essa questão não é da responsabilidade do MEC. Então, foi o MEC que decidiu instalar essa instituição. Fora isso, vamos fazer uma apresentação de como funciona esse sistema para esclarecer uns pontos. Você pode passar o primeiro slide, Vinícius, por favor? Então, para mostrar como, na medida em que se desenrolou a expansão do Mais Médicos, a União foi provendo melhor de professores os cursos de medicina por ela criados, vocês têm essa tabela que indica que 2.294 docentes foram, vagas de docentes foram liberadas, novas vagas, a partir do Programa Mais Médicos para as instituições federais de ensino superior. Assim, os 23 novos cursos de medicina criados nos últimos dois anos, eles tiveram um provimento de professores adequado para o seu funcionamento. Só esses últimos dias foram liberadas mais 880 vagas de docentes. Ou seja, no momento de dificuldades econômicas, o governo está priorizando esse programa e está procurando fazer que ele funcione da melhor forma possível. Esse quadro mostra para vocês, também por estado, o número não está muito visível, mas há uma planilha Excel que se abre, mas eu não sei se eu consigo abrir desde aqui. Só que quem clica é o Vinícius, não sou eu. Então, volta, por favor. Clica nessa planilha. Essa planilha Excel, que será, não sei se já foi distribuída, ou será distribuída a vocês, mas ela mostra para cada instituição federal de ensino superior quantas vagas foram liberadas de professores para os cursos de medicina. Mas o que queremos mostrar com isso? O provimento de professores está sendo adequado para esses cursos. É óbvio que um curso criado em 2013, 2014, 2015, não terá ainda a carga docente dos professores que lecionarão no quinto e sexto anos deste curso, porque ele está ministrando o primeiro, o segundo e, eventualmente, o terceiro ano de cursos. Mas a carga docente necessária para eles já está ocorrendo. Vocês veem que isso cobre municípios do mais variado perfil. Vocês têm na lista Rio Branco, no estado do Acre, vocês têm em Arapiraca, em Alagoas, vocês têm em São Francisco do Conde, na Bahia. Estou escolhendo apenas uns nomes para vocês verem como tudo isso corresponde a uma descentralização regional. Não foram liberadas as vagas somente para capitais. Houve um investimento forte no interior. O próximo, voltando ao outro e passando ao próximo slide, Vinícius, por favor. Continuando, se vocês olharem no mapa de todas as áreas de ensino superior no Brasil, que vão somar quase oito milhões de estudantes de graduação, repito, em todas as áreas, de letras até engenharia, de química até medicina, nós temos 29% das matrículas em instituições públicas, apenas 29%, e 71% em instituições privadas. E isso ainda é um acréscimo em relação a 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando a fatia do ensino superior público era menor do que esta. Agora, se vocês olharem na medicina, vocês veem que a situação é diferente. A medicina tem uma proporção de ensino superior em instituições públicas bem maior do que o restante. Enquanto o conjunto do país dá 29% de vagas do setor público, a medicina dá 40%, o que se conjuga com o slide anterior para mostrar a importância que o Estado brasileiro, que a União está dando para os custos de medicina. Continuando, Vinícius, por favor. Vários de vocês já conhecem, talvez, uma versão anterior desse slide. Eu insisto, anterior, porque aqui nós vamos esclarecer dois pontos. O primeiro ponto é, a partir do Mais Médicos, nós começamos a exigir como nota mínima para abrir um curso de medicina o conceito 4. Lembrando, os conceitos na avaliação vão até 5. O conceito 4 corresponde a um curso muito bom. É um curso bom, aliás. O conceito 3 seria um curso regular e já é autorizado. No Sistema Geral de Ensino Brasileiro, um curso de qualidade regular ou razoável é autorizado. Regular ou razoável é aquele que é aprovado no exame. Não é aprovado com brilho, mas é aprovado. Em qualquer exame que uma pessoa preste, o conceito 3, em uma escala até 5, é o conceito de aprovação. No caso da medicina, consideramos que ele não é suficiente. Então, colocamos como conceito mínimo para aprovação de um curso de medicina o conceito 4. A exemplo, para fazer um paralelo, a CAPES adota esse critério com os doutorados. A CAPES não aprova doutorados regulares. A CAPES só aprova doutorados bons. Então, nós adotamos esse critério. Não se pode correr risco com a medicina. Então, o conceito tem que ser um conceito maior. E os 5 critérios, 5 exigências, são as que estão abaixo. O que eu estou querendo frisar hoje no slide, é que esses 3 primeiros quesitos, eles têm que ser atendidos na região de saúde. A cobertura que houve na mídia, entendeu que teriam que ser atendidos no município. Não é verdade. Não é o que consta de nenhum dos atos normativos. Não é o que consta do edital. O que todos os atos normativos determinam é, tem que haver 5 leitos SUS por aluno, sim, mas na região de saúde em que está a faculdade. Tem que haver 3 alunos por equipe de atenção básica, sim, mas na região em que está a faculdade. E o mesmo vale para serviço de urgência, emergência ou pronto-socorro. Então, há um equívoco quando se diz que no município não há plenamente atendidos esses quesitos. Porque não se pediu que fossem plenamente atendidos os municípios, e sim na região de saúde. Ou seja, dentro de uma distância geográfica razoável, que permita deslocamentos com uma certa facilidade, e, sobretudo, que já corresponda a uma interação do sistema de saúde, que o sistema de saúde já esteja funcionando desse jeito. Então, não se trata de definir a partir do nada o número. Nós poderíamos, por exemplo, dizer até 100 quilômetros, ou até 120 quilômetros, ou até 77 quilômetros. Nós procuramos criar limites, sim, de distância, mas o conceito principal não é a quilometragem, é sim região de saúde, que é um conceito do Ministério da Saúde. E que quer dizer o quê? Que existe uma interação de trabalho na região. Que, por exemplo, doenças mais graves, doenças mais simples serão atendidas em loco, num primeiro nível de atendimento, doenças mais complexas serão encaminhadas para lugares mais sofisticados, estão na mesma região, e por aí vai. Então, não se trata de algo artificioso. Se trata de utilizar uma estrutura de atendimento que já existe, uma estrutura de saúde que já existe, e dentro dela dizer, é aí que tem que haver os cinco leitos, os três alunos, a urgência, a emergência, o pronto-socorro, que coroem essa faculdade. Notem também o quarto item. Acho que vale a pena insistir um pouco nele. Ele diz que tem que haver três residências médicas em áreas prioritárias. Um dos pontos importantes da nova legislação, da legislação que surge com mais médicos, é toda faculdade de medicina tem que ter vagas para a residência médica dos alunos que ela forma. Toda. Antes isso não era obrigatório. E tem que ter o número de vagas necessário. Vou tocar nesse assunto em outro slide, mas aqui eu queria observar. Para que a residência médica é necessária? Para o concluinte. Então, a residência médica seria o sétimo ano. Depois de concluído o sexto ano, no sétimo ano, a residência médica tem que ser capaz de acolher todos os alunos formados. Mas aí no item 4, vocês veem que no fim do primeiro ano do curso, já tem que haver três residências médicas na faculdade. Ou seja, cinco anos antes de que seja necessário todos os alunos terem isso. É claro que essa residência médica não estará ainda atendendo os concluintes, porque eles estão longe de concluir. Mas por que então queremos que a residência médica comece cinco anos antes da conclusão da primeira turma? Porque ela tem que se formar, ela tem que se treinar, ela tem que se constituir, ela tem que crescer. Você não pode ter a livreandade de criar uma residência médica para 50 alunos da noite para o dia. Muitas das vagas aprovadas por nós, muitas das faculdades têm, digamos, 50 vagas de alunos. Então terão que ter 50 vagas de residência médica ao terminarem eles o sexto ano, o que seria o sétimo ano de funcionamento do curso. Mas é preciso que com antecedência as residências já estejam formadas, já estejam atendendo, acolhendo como residentes alunos que vêm de outras instituições, que já estejam adquirindo experiência para estarem funcionando e tinindo quando tudo isso chegar. O que, a propósito, mostra que não é um sonho de verão querer que os alunos que se formem nessas faculdades fiquem raízes na região. Uma crítica que às vezes é feita é, sim, o aluno irá para um lugar afastado, mas depois de formado ele voltará ou irá para um lugar mais lucrativo para ele. Evidentemente, em um Estado democrático, nós não temos nenhuma possibilidade de impedi-lo de ir para onde quiser, de fazer a escolha profissional que quiser, dentro dos limites da legislação, enfim, que ele possa, se não quiser ser médico, ele pode não ser médico. Se ele não quiser ficar morando onde ele estudou, também não ficará morando. Mas nós estamos criando todas as condições para ancorá-lo. Nós estamos criando todas as condições para que uma pessoa passe não apenas seis anos, mas sete, oito anos neste lugar, fazendo, depois de formado, residência médica. E a experiência internacional, e sobretudo a nacional, é essa. Anos atrás, nós tivemos uma experiência interessante, que era a expansão da pós-graduação para as regiões menos envolvidas do país. E notamos que, quando a pessoa faz o seu percurso formativo em um determinado lugar, ainda que um lugar afastado, onde ela não necessariamente tem suas origens, a chance dela ficar lá é maior. Foi assim que nós aumentamos, por exemplo, a população de professores, doutores, pesquisadores na Amazônia. Foi através de um sistema de ancoramento, que é o sistema que está presente aí também. Pode passar, Vinícius, por favor. E aqui, esse mapa, talvez alguns de vocês já tenham visto, qual era o número de vagas em curso de medicina por 10 mil habitantes entre os mais médicos. Vocês veem, esse azul escuro, que é o que nós queremos, que é 1,34 vaga por 10 mil habitantes, ou mais do que isso, era atendido em apenas 5 unidades da federação, 5 estados, nem mesmo no Distrito Federal, próspero como ele é, ou em São Paulo, o estado mais rico da federação. Ele era atendido em Minas Gerais, Rio de Janeiro, nos estados de Tocantins e Rondônia e da Paraíba. E esse é o desenho do Brasil três anos atrás. É um desenho que deixa muito a desejar. Os estados em azul claro, eles estavam entre 0,71 e 1,33. E os estados em cor branca, alguns dizem que branco é ausência de cor, os estados em branco, eles estavam abaixo de 0,3. Ou seja, a formação de um médico no Acre, em Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Alagoas, e eu espero ter acertado o mapa do Brasil, a formação de um médico nessa região era muito mais rara, muito mais difícil, poucas vagas em faculdades. Isso me faz considerar indefensável o argumento de que não deveria haver expansão de cursos de nível superior, de curso de medicina nesses estados. É indefensável, é impossível você concordar que três dos antigos territórios federais, Acre, Roraima e Amapá, que vastidões gigantescas de terreno como o Pará, que um estado da relevância histórica da Bahia, onde está a primeira capital do país, que esses estados tivessem tão poucas vagas assim de medicina. Próximo slide, por favor. Essas vagas foram autorizadas após o Mais Médicos. São as vagas que incluem o que está em sala de aula e o que já foi autorizado para depois também ser implantado, mas já está autorizado pelo último edital do qual divulgamos o resultado. Vocês veem que o mapa do Brasil muda. O Acre, Roraima, ou o Acre, que não tinha quase nada, ele passou a estar nos estados que têm mais vagas. Nós temos também uma redução do branco, do Mato Grosso, por exemplo, os territórios. Eles passaram a ter faculdades. Ainda temos um déficit forte em Pará, Maranhão e Goiás, mas ainda temos estados que estão aquendo o desejável, como o próprio estado de São Paulo, por importante que seja o estado. Mas nós tivemos um avanço e passamos de 0,8 para 1,13 vaga por 10 mil habitantes, o que é um avanço de uns 40% do número de vagas por habitante em dois anos. Isso não é pouca coisa. Vamos prosseguir. Pode passar o seguinte. Mesmo assim, é bom lembrar, 1,13 está muito aquém dos padrões internacionais. O padrão de nossa referência é o Reino Unido. Por que o Reino Unido? O Reino Unido tem um sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, foi criado no pós-Segunda Guerra Mundial e que é exemplar mundial. Não sei quantos de vocês assistiram a abertura dos Jogos Olímpicos de 2012. Se alguém assistiu, deve lembrar o desfile. Talvez, além da rainha saltando de helicóptero, possa lembrar que um dos maiores destaques foi o Sistema Nacional de Saúde. Imaginem, qual o país que num desfile desse, em que nós imaginaríamos talvez carnaval, em que havia James Bond, podíamos imaginar os Beatles, tudo mais, coloca o Sistema Nacional de Saúde como um orgulho nacional básico. A Inglaterra tem isso. Ela tem o Sistema Público de Saúde, que é referência no mundo inteiro. E isso como se deu? Se deu por quê? Se há uma diferença notável entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é que quando terminou a Primeira Guerra Mundial, os vencedores, desculpem a palavra, se lixaram por completo para quem morreu, quem se machucou, quem viúvou, quem quebrou a cara, tudo. Não houve nenhuma política pública, na maior parte da Europa, para acudir os veteranos, ou as viúvas, ou os órfãos. Não houve. E foi isso que serviu de terreno fértil para o fascismo e para o comunismo. Eles prosperaram em função desse descaso absoluto das sociedades para as vítimas. A Segunda Guerra Mundial tomou... Os países centrais, os vitoriosos, tomaram uma política totalmente diferente. Os Estados Unidos fizeram a lei de acesso dos veteranos de guerra à universidade. Então, todo rapaz ou moça americana que se expôs à vida pela pátria teve direito a entrar na universidade. Na Inglaterra, um sistema robusto de previdência social, de atendimento social, construiu-se. E o exemplo maior dele é o Sistema Nacional de Saúde. A saúde parou de... A doença parou de ser um desastre, um acaso, uma loteria infeliz, para se tornar algo pelo que se compromete a sociedade inteira. Assim como se a casa de alguém era destruída por uma bomba alemã, a sociedade inteira se comprometia em realojar essa pessoa, desde a guerra. Se isso acontecia com a saúde, a sociedade inteira se comprometia. Esse é o conceito básico quando nós pensamos a saúde a partir de uma perspectiva solidária que vai gerar sistemas de previdência, segurança, securidade, todos esses nomes que nós temos. Esse é o ponto de partida. Por isso, o Reino Unido, pelo seu sucesso nessa direção, é exemplar para o mundo. E a proporção deles é 2,7. Médicos. Desculpe, médicos. Vaga é... Hoje, eles são 1,61. 1,61. Isso aí. Tá, aí você tem. Vagas na Inglaterra é 1,61. Nós estamos com 1,13. Se vocês olharem, chegarem à Argentina, a Argentina tem 13,38. O que mostra que nós estamos defasados, não só em relação a países que deveriam ser elementos nossos de comparação para o futuro, Inglaterra, Austrália, Espanha, mas até mesmo em relação ao nosso vizinho mais próximo, mais próximo em todos os pontos de vista. Quer dizer, nós estamos muito aquém disso. Então, isso tudo representa uma tarefa que está muito clara a ser desempenhada. Continuando. E essa é a métrica correta, não mesmo de escolas. Então, o Luiz Cláudio lembra, não é o número de escolas que importa, é o número de vagas. Porque há escolas que têm 50, 100 vagas. Essa escola que teve 200 vagas autorizadas. 200 vagas autorizadas no início é muito fora da curva. Como se autoriza 200 vagas de imediato para uma instituição de medicina? Bom, com todos os outros problemas nessa autorização, que eu lembro, não foi nossa. Aqui vocês têm, onde estão, aqui nós passamos a métrica dos cursos. Antes dos mais médicos, nós tínhamos 130 municípios com 213 cursos. Já o número mostra uma concentração alta. Uma média de quase dois cursos por município. Mas se vocês olham o mapa do Brasil também, vocês veem que este mapa destaca muito o sul, o sudeste, a costa, as capitais. Basicamente, é isso que nós temos. A interiorização ficou faltosa. Interiorizar se tornou, então, uma prioridade nossa. Continuando. Hoje, esses são os cursos em sala de aula. Eu apresentei uma tabela antes que indicava determinados dados do que já está autorizado. O que já está autorizado inclui cursos que serão instalados no ano que vem, ou mesmo em 2017? Aqui nós estamos falando apenas de cursos em sala de aula. Então, nós autorizamos 50 cursos de graduação em 45 municípios que estão funcionando. Vocês veem que a distribuição no país não mudou muito, mas porque, por enquanto, nós não fizemos ainda o grande edital do interior. Nós fizemos um edital, me corrigindo, nós fizemos um edital para cidades que não são capitais, mas nós não fomos longe na interiorização. Então, nas capitais, perto das capitais, por exemplo, Contagem, ao lado de Belo Horizonte, Jaboatão, ao lado de Recife, foram cidades, são cidades que receberam novos cursos de medicina que estarão funcionando dentro de um ano, um ano e pouco. Mas, no interior do país, nós vamos agora avançar. Continue, Vinícius. De qualquer forma, nós já invertemos a proporção de vagas de graduação entre capital e interior. Vocês olham este gráfico, ele tem dois pontos a destacar. A linha vermelha é interior, a linha azul é capital. Vocês veem que, até 1994, as capitais estavam sempre à frente do interior. A distância não era brutal. Mas elas estavam sempre à frente do interior. Levando em conta que nós temos estados com uma fortíssima população interiorizada, isso é significativo, e uma concentração que não se justificava. Mas o primeiro dado que nós temos é que, a partir da passagem de 2012 para 2013, não só a curva se inverte, como abre uma boca de jacaré. que significa que teremos, segundo o edital, 16 mil vagas no interior e 11 mil, se eu não estou enganado, se eu estou enxergando bem, nas capitais em torno de, estou dando ordem de grandeza, estou dando números exatos. O outro ponto que vocês notam é que nós saímos de uma escala em que interior e capital disputavam uma faixa de 4 mil no interior, 5 mil na capital, para uma situação que vamos ter 16 mil vagas no interior e mais de 10 mil nas capitais. Quer dizer, o aumento das vagas é muito grande. Agora, é importante ressaltar, e por isso eu evoco aquelas condições anteriores, que tudo isso se faz com qualidade. Quer dizer, não são métricas, metas apenas numéricas, são metas estabelecidas com qualidade. Em cada caso, foi feito um levantamento das necessidades, das capacidades regionais. O edital mais recente, que nós divulgamos a coisa de um mês em pouco, ele teve um exame extremamente rigoroso da sustentabilidade econômica. Vocês vejam, montar um curso de medicina é um aprendimento de longo fôlego, pode ser lucrativo, as mensalidades são altas, mas ele é um aprendimento de fôlego longo e é preciso que a instituição que o monta tenha condições financeiras para sustentar anos e anos de formação, antes de ter a primeira turma formada, antes de ter o primeiro grupo de residentes credenciados e por aí vai. Então, um critério extremamente rigoroso foi da sustentabilidade financeira. Outro critério muito rigoroso foi o da experiência da mantenedora com o ensino superior. Pode uma instituição ter, abrir um curso difícil como o de medicina, sem ter uma experiência forte ou mantenedora, sem conhecer bem o ensino superior? Nós fomos muito cuidadosos nesse ponto. E o terceiro e principal ponto foi o do projeto pedagógico. Examinado com muito rigor uma comissão presidida pelo professor Henri, que é que está do nosso lado, que à época era vice-reitor da Universidade Federal do Ceará, recentemente, há poucos dias, tomou posse como reitor, mas que todo esse tempo dirigiu a comissão de especialistas que avaliou os projetos. Então, há um rigor muito grande nisso tudo. Se, por um lado, a quantidade é necessária, por outro lado, não adiantaria nada a gente ter quantidade sem qualidade. Continuando, Vinícius, por favor. Isso inclui uma mudança também na forma de avaliação. A partir de março de 2016, todos os cursos de medicina do Brasil receberão uma visita, receberão uma avaliação in loco, que vai verificar, não apenas com base em relatórios, em documentos fornecidos, publicados, registrados, mas visitando a própria instituição para ver a qualidade da mesma. Todos sabem como é delicada a questão da qualidade em medicina. Em medicina, nós precisamos ter não só higiene absoluta, mas equipamentos muito bons, funcionando, material de consumo de alta qualidade, procedimentos seguidos tanto por funcionários quanto professores e alunos que respeitem absolutamente não só a higiene, como a formação deles para este caminho, que não é um caminho fácil, tanto que é o curso mais longo de graduação que temos no Brasil. Pois bem, faremos, no ano que vem, uma visita, a partir do ano que vem, a partir de março, aliás, uma visita a todos os cursos de medicina do país. Se tivermos problemas, os problemas serão apontados e gerarão medidas. A medida imediata que será gerada em cada caso problemático será algum tipo de supervisão a cargo da Secretaria de Regulação de Ensino Superior, da qual a titular é a professora Marta Abramo, que está do meu lado. E também a questão de que cada vaga de aluno tem que criar, para cada aluno que sai, tem que haver uma vaga de residência, cada aluno que se forme. Enfatizando esse ponto, se uma faculdade é aberta com 50 vagas, então a previsão é que ela venha seis anos depois a formar 50 alunos, ela tem que ter uma vaga de residência para cada um desses alunos. Isso eu estou falando no nível do primeiro ano de residência. Se a residência que ele fizer for uma residência de dois anos, terá que haver vaga não só para aquele que se forma, que entra no chamado R1, no primeiro ano de residência, como no ano seguinte, uma vaga para o mesmo aluno que estará já no segundo ano de residência. E a vaga que ele desocupa será, então, preenchida com outro aluno. Deixando, insistindo nesse ponto, porque tem que ficar muito claro. Se nós temos uma faculdade com 50 vagas e a residência que eles vão cursar é de dois anos, nós precisaremos ter, na verdade, 100 vagas de residência, sendo metade de primeiro ano e metade de segundo ano. Acho que é bom esclarecer isto, porque significa que aquilo que coroa a formação do médico, que é a residência, está contemplado. Antes de 2013, havia faculdades com escassa disponibilidade de residência. Havia médicos formados que tinham dificuldade de conseguir uma residência. Nossa tese é todos devem ter residência, todos devem ter acesso à residência. Próximo slide, Vinícius, por favor. E também uma mudança. Nós tínhamos uma avaliação dos alunos concluintes a cada três anos. A cada três anos se avaliavam as turmas de medicina dentro do sistema geral de avaliação dos concluintes da graduação no Brasil. Quer dizer, com a cada três anos filosofia, a cada três anos medicina, a cada três anos direito. No caso da medicina, mudamos. A primeira mudança, a avaliação será todos os anos. Haverá uma avaliação cada ano dos alunos de medicina. Segunda mudança, não é do concluinte. É do concluinte, sim, que estará no sexto ano, mas é também de quem está no segundo e quem está no quarto ano. Por quê? Porque não faz sentido a gente avaliar só depois que o mal estiver feito. Vamos comparar o que tínhamos e o que está mudando. No que tínhamos, uma vez feita a avaliação, ela somente serviria para indicar se a faculdade era boa ou não. Ela não poderia indicar mais coisas. Ela não teria feito na formação do aluno. O aluno mal formado teria direito ao seu diploma igual, ele iria trabalhar do mesmo jeito e com risco tudo o que isso traz para a saúde. E a faculdade seria detectada, vamos dizer, as fragilidades, as vulnerabilidades da faculdade seriam detectadas, de certa forma, tardiamente. Dada a relevância da medicina, dado que ela está lidando com a vida das pessoas, com a saúde das pessoas, que o mal cuidado na medicina mata e limita as pessoas seriamente, nós decidimos avaliar três vezes ao longo do curso. O curso será avaliado, então, em três momentos, o que permitirá, se ele estiver se desempenhando mal no segundo ano, já haver um sinal de alerta e as medidas necessárias para que ele corrija. Então, a nossa rigidez em termos de qualidade do curso de medicina vai ser muito grande. Então, não procedem as acusações ou as observações de leniência do Estado brasileiro no tratamento dos cursos de medicina. Ao contrário, haverá uma rigidez muito grande e que, se não universalizamos, é porque é uma primeira experiência e é porque a medicina traz, de praticamente todas as formações, os riscos mais imediatos à vida e ao bem-estar das pessoas. Continuando. Enfim, era essa a exposição do que queria colocar, ressalvando, quer dizer, não me detive no que é a política de Mais Médicos, o que ela pretende, até porque não se trata aqui apenas das novas faculdades, das faculdades que estão sendo criadas no Mais Médicos. Trata-se da avaliação da qualidade de todos os cursos de medicina do Brasil, novos ou antigos, iniciantes ou consagrados. Todos vão passar por esse exame constante da sua qualidade. Bom, muito obrigado e agora estamos todos à disposição para atender as questões. Henri, você quer complementar o que eu disse? Obrigado, senhor ministro, expandindo um pouco nessa linha, traçada pelo ministro de ênfase da qualidade. É importante a gente enfatizar que essa criação dos novos cursos é o braço estruturante do programa Mais Médicos. Ele traz novos paradigmas para o modelo de formação médica. Antes as escolas abriam cursos, se fossem elas públicas ou privadas, com a concepção própria. Hoje o ministério estabelece diretrizes que devem ser seguidas nos projetos pedagógicos daqueles cursos. E isso representa a adoção de novos indicadores, como, por exemplo, compromisso social, articulação com a rede do SUS e vários outros indicadores. E isso, naturalmente, induz mudanças também nos cursos que já existem. E nós trabalhamos também nessa direção para que essas mudanças alcancem e passem a ser implementadas nos cursos que já existem. Então, há conceitos como educação baseada na comunidade, para a comunidade, com a comunidade, que são conceitos muito atuais, estão presentes nesse processo de orientação. Nós também temos nesse processo mecanismos para estimular a fixação dos alunos. A gente sabe que favorecer, por exemplo, a entrada de um aluno da região no curso é um fator que vai fazer com que ele permaneça naquela região. Para dar um exemplo muito expressivo, o curso da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte, criado em Caicó, por exemplo, tem 68,7% dos alunos que são da região. Então, a possibilidade, somando-se à instalação de um programa de residência, de que esse profissional permaneça, ela é significativamente maior, e isso é bem documentado em experiências da Austrália, da África do Sul, do Canadá, com quem nós tivemos o cuidado, o Ministério teve o cuidado, de organizar seminários, pelo menos três seminários, antes do início desse processo. E gostaria também de enfatizar que a instalação desses cursos, ela tem um acompanhamento permanente. Existe uma comissão de especialistas em educação médica que acompanha periodicamente, visita, acompanha periodicamente esses cursos, e o faz através de indicadores. Então, é um mapa de instalação desses cursos, que é preenchido a cada dois meses, segundo a visita. São processos de desenvolvimento docente que são realizados nessas visitas. E, finalmente, que isso tem toda essa orientação enfatizada pelo ministro da qualidade, isso determinou também uma revisão no instrumento de avaliação dos cursos, não só dos cursos de medicina, de todos os cursos. Esse instrumento se encontra em consulta pública, produzido pelo INEP, em conjunto com associações de ensino, com vários segmentos da sociedade, e ele se encontra em consulta pública e deve ser implantado a partir de 2016. Então, acho que são pontos que deixam muito claro que essa questão da qualidade é uma questão central dentro desse processo e das diretrizes que são emanadas do Ministério da Educação. Muito obrigado, ministro. Obrigado, reitor. Estamos abertos às questões. Renata, Jornal O Globo. Eu não acompanho muito o tema do Mais Médicos, eu queria tirar algumas dúvidas. Essa avaliação em loco, a partir de março de 2016, é uma coisa que já está prevista na lei, ou é uma novidade, uma resolução do Ministério agora? A mesma pergunta sobre essa questão da avaliação a cada três anos dos concluintes, que agora passa a ser anual e não apenas dos concluintes. Eu queria saber qual é o andamento do último edital para novos cursos. Queria saber como é que está. Obrigada. A boa secretária é Marta. Obrigado, Renata. Bom dia. Boa tarde, já. Essa questão da avaliação em loco, de todos os cursos de medicina, é uma decisão que o Ministério tomou. Todos os cursos, todos, não só os de medicina, todos os cursos, eles passam periodicamente por avaliações. Em alguns casos, eles podem ser dispensados dessa avaliação em loco, dependendo do indicador dele de qualidade. Então, através de um indicador que a gente tem, que a gente publica, que é o CPC, eventualmente, se ele atinge um indicador satisfatório, 3, 4 ou 5, ele pode vir a ser dispensado de visita. No caso de medicina, foi uma decisão estratégica do Ministério de não dispensar nenhum curso de visita, exatamente com três questões principais. Uma é a preocupação com a qualidade, a segunda é a necessidade de verificação da adequação das novas diretrizes curriculares. Então, nós tivemos diretrizes curriculares novas, aprovadas em 2014, e nós precisamos saber se esses cursos já existentes estão se adequando a essas diretrizes. E também, exatamente, a questão do cenário de prática, da rede de saúde. Se a quantidade de vagas daquele curso está adequada com a estrutura da rede de saúde do local. Então, é por isso que nós decidimos, no caso de medicina especificamente, não haver nenhum curso com dispensa de avaliação em loco. Com relação ao edital, nós tivemos o primeiro edital que selecionou 39 municípios, nós estamos na fase final, que é já a seleção da instituição de ensino que vai poder ofertar esse curso. Nós já divulgamos o resultado, houve um prazo para recurso, e estamos na fase de análise dos recursos, e devemos divulgar o resultado em setembro. Só complementando, Renata, o que é muito importante é o seguinte, quando se faz uma mudança significativa na formação de uma determinada área, mesmo que seja pelo acréscimo de novas instituições de ensino superior, e não só por mexer nas que existem, o fundamental é se garantir a qualidade. Não adiantaria nada nós dizermos, vamos fazer um foco mais social da medicina, que é justo, vamos pensar mais no atendimento das doenças da maior parte do povo, vamos cobrir geograficamente tudo, que é inteiramente justo, não adiantaria nada fazer isso se a formação nova não fosse de qualidade. Então, e é por isso que, voltando ao Mais Médicos, o Mais Médicos tem um braço mais visível, que é o braço do atendimento emergencial, que foram os médicos inicialmente cubanos, hoje cada vez mais brasileiros, foram cobrir os cantos mais afastados do país, que incluem periferia de grandes cidades, e que foram muito bem avaliados, aliás, como as pesquisas mostram. Mas isso é emergência. Emergência tem, quando você tem risco de vida, risco grave de saúde. Para estruturar, nós definimos uma coisa que tem até um nome meio complicado, eu acho que é autoprovisão, autossuficiência, no provisionamento, no provisão, em outras palavras, é o Brasil ser capaz de formar os médicos de que ele necessita. O que também, não há nenhum desdouro em você importar, porque o Reino Unido e os Estados Unidos importam quantidades trondosas de médicos, como qualquer pessoa que vê House or Green's Anatomy vê. Está cheio de médico importado. Mas o Brasil decidiu ter a sua formação interna. Essa formação não adiantaria sem critérios de qualidade rígidos, exigentes. Só para complementar. Oi, boa tarde, ministro, secretários, Flávia da Folha de São Paulo. Eu só queria esclarecer essa questão da avaliação dos cursos. Vai ter uma avaliação... Esse ano vai ter a avaliação... Março de 2016 começa essa avaliação em loco. Vai se manter ainda, pelo que eu entendo, em medicina, essa lógica do CPC. A cada três anos você tem a avaliação, o ciclo de avaliação do curso. E, além disso, você tem a avaliação dos alunos de medicina no sexto, quarto e sexto... Segundo, quarto e sexto ano. Além disso, tem uma avaliação anual de medicina? Só para esclarecer. Ou não é isso? Não, não. Só esses dois? Eu começo e depois a Marta completa. Todo ano você avalia o segundo, quarto e sexto anos. É isso. Quer dizer, todo ano você avalia isso. Porque não dá para você deixar uma brecha, Flávia. Se você deixar uma brecha, pode o curso ficar muito ruim. Então, se nós avaliássemos ano sim, ano não, quer dizer, primeiro que ano sim, ano não, significaria que você não avaliaria necessariamente o segundo ano. Você iria avaliar qual ano? Uma vez o outro segundo, outra vez o terceiro. O cara é meio esquisito. Mas você tem que avaliar o tempo todo e não é avaliar só os alunos. É avaliar o curso. Então, é algo de uma exigência que nós não temos em nenhuma outra área. Mas, complemente, por favor, Marta. Não, é exatamente o que o ministro falou. A avaliação, que é no segundo, no quarto e no sexto, é a avaliação do aluno. Mas a avaliação, através do aluno, sempre trouxe informações sobre o curso, como era feito com o Enad. O Enad avalia o aluno, mas ele traz insumos sobre a formação daquele aluno, portanto, sobre o curso. A regra de avaliação em loco continua sendo, por hora, a mesma que utilizamos, a cada três anos, renovar o ato autorizativo. Ou seja, o curso tem que passar por uma renovação de reconhecimento. E essa renovação de reconhecimento, ela pode se dar com a visita, ou sem a visita. No caso de medicina, para este ano específico, decidimos não dispensar de visita nenhum dos cursos, ainda que ele tenha tido um conceito cinco, ou quatro, ou três. Luiz Cláudio, por favor. Flávia, esse ponto, e o que o ministro relatou aqui, é muito importante, porque é o seguinte, o Enad, como vocês conhecem bem, ele era aplicado a cada três anos por área pelo número de disciplinas de curso que nós temos no Brasil. Então, o estudante que formasse no ano anterior, ele não era avaliado. Nós não tínhamos avaliação da instituição do ponto de vista do estudante. Porque esse é o grande objetivo nosso. O Enad é uma oportunidade. Nós temos avaliação da instituição do ponto de vista do estudante. Temos coisas objetivas. Do ponto de vista do Ministério da Educação, como ministro relator, nós vamos estar aplicando a avaliação todo ano, porque todo ano eu vou ter aluno no segundo, todo ano eu vou ter aluno no quarto e no sexto. Do ponto de vista do estudante, ele será avaliado anualmente, ou seja, ele é avaliado no segundo, no quarto e no sexto. Então, ele também tem uma posição clara da sua evolução e nós na instituição. Então, para nós operacionalmente, INEP, vai ter que fazer uma avaliação todo ano. E isso, olha, isso mostra, como o ministro falou, o comprometimento com a qualidade. Porque isso envolve uma série de pessoas, envolve toda uma lógica, toda uma infraestrutura, mas nós não podemos abrir mão disso. Então, se do ponto de vista do estudante, ele será avaliado no segundo, quarto e sexto, do ponto de vista do MEC, anualmente tem essa avaliação, exatamente por esse compromisso. Mais perguntas? Então, está bom. Tem quebra-queixa? Eu não sei mais qual. Vai ter quebra-queixa, o bairro-queixa? Vamos, vamos. Isso aqui é o que agora já não sei. Eu fico de campo deus ocupados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.